Música Fronteira de Ponta Porã com Pedro Juan Cavalheiro Agora 20 horas e 34 minutos Ponta Porã 100% da energia fora, sem energia Aqui do lado paraguaio, Pedro Juan Cavalheiro A gente pôde observar que existe a energia elétrica Está funcionando perfeitamente Essa rua principal da cidade de Pedro Juan Cavalheiro Está com energia Mas Ponta Porã 100% sem energia elétrica A energia já foi acionada Defesa Civil está na rua Estamos fazendo patrulhamento Tentando na medida do possível, lógico É atender aqueles casos mais graves Até o momento não registramos ainda nada grave Aguardando que volte a energia Estamos retornando de novo para Ponta Porã, o lado brasileiro E a gente percebe que Olha aí, os veículos passando Mas Ponta Porã sem energia elétrica Somente a cidade de Pedro Juan Cavalheiro Está com energia Ponta Porã, nesse momento Sem energia elétrica Mas Ponta Porã Somente a cidade de Pedro partnering Dos reais terrap área ! Obrigado.